A coleção nova da TWP está um arraso dos 50 até os 70 e promoção Dia das Mães. Cadê o Xepa? Com a calça, olha! Calça, calor e stress, seis vezes de cinco reais. Não dá pra perder, gente. Todos os cartões, seis vezes de seis minutos, estacionamento nas lojas, endereço novo em São Bernardo, gente. Tá só pé? E Vila Mariana. Também, São Bernardo, 5575-4997 ou telefone pra você, TWP. Presidente Dia das Mães, corre pra cá que você vai amar. Vem.